Eu queria que vocês recebessem com muito carinho Essa menina que eu conheci esse ano E tô apostando na carreira dela Sou fã e acho que vocês já conhecem a música dela Uma salva de palmas, Petra! Eu não imaginava que você me olhava E me desejava assim É tão surpreendente como leu minha mente Você veio atrás de mim É meio complicado, eu te sinto frágil E eu vulnerável assim Isso vai dar problema se a conversa esquenta Mas não tô nem aí Imagina você na minha frente Só um dois e um som, óbvio Fudeu Fudeu Sua vibe é tão diferente Maloqueiro e inteligente Meu Deus Isso pode ser meu Porque veio falar comigo Não sei, eu sou um consequente Ainda mais carente Eu sei Conheço sua ex Eu sei Mas ela deu uma cara Não quero nem olhar na cara Pegou o meu ex Também Vem se vingar comigo Vamos dar um perdido Vai ser tão divertido Vamos fazer gostoso Vamos dar o troco Vem ficar comigo Vamos correr perigo Não vai ser escondido Vamos meter o louco Que se dane o povo Vem ficar comigo Só comigo Você vem ficar comigo Você vem ficar comigo Vem Não é sempre que eu te vejo Que eu te desejo Que eu quero que você me toque Me abraça e me provoque Não é sempre que eu te quero Mas confesso que eu já te quis Mas agora tá ficando estranho Já não sei se eu estou feliz Porque eu não posso mais fingir Que eu te amo Sem sentir No coração O mesmo sentimento A mesma direção Eu não sei como te dizer Que já não tenho mais você Dentro de mim Não posso mais te enganar Porque eu venho falar comigo Não sei Eu sou inconsequente Ainda mais carente Eu sei Conheço sua ex Eu sei Mas ela deu uma agrada Não quero nem olhar na cara Pegou o meu ex Também Vem se vingar comigo Vamos dar um perdido Vai ser tão divertido Vamos fazer gostoso Vamos dar o troco Vem ficar comigo Vamos correr perigo Não vai ser escondido Vamos, meu teu louco Que cê tá me fora Vem ficar comigo Você vem ficar comigo Você vem ficar comigo Você vem ficar comigo É só comigo Você vem ficar comigo Você vem ficar comigo Você vem ficar comigo Foda!